Relento do Forró Segue o fluxo, eu andava de Fusca, agora eu ando é de Hilux Segue o fluxo, segue o fluxo, eu andava de Fusca, agora eu ando é de Hilux E aquele Fusca eu já deixei de lado, hoje eu ando é de Hilux E carrego o meu teclado, eu toco o meu fórum Eu ando é de carrão, eu ganho muito dinheiro e devo vida de patrão Eu já comprei muitas fazendas de gado, tocando meu teclado, fazendo festa e baião Eu já comprei muitas fazendas de gado, tocando meu teclado, fazendo festa e baião Segue o fluxo, segue o fluxo, eu andava de fusca, agora eu ando é de rai-luz Segue o fluxo, segue o fluxo, eu andava de fusca, agora eu ando é de rai-luz Segue o fluxo, segue o fluxo, eu andava de fusca, agora eu ando é de rai-luz Segue o fluxo, segue o fluxo Eu andava de Fusca, agora eu ando é de Hiluxo Segue o fluxo, segue o fluxo E aquele Fusca eu já deixei de lado Hoje eu ando é de Hiluxo e carrego meu teclado Eu toco o meu forró, eu ando é de carrão Eu ganho muito dinheiro e levo vida de patrão Eu já comprei muitas fazendas de gado, tocando meu teclado fazendo festa e baião Eu já comprei muitas fazendas de gado, tocando meu teclado fazendo festa e baião Segue o fluxo, eu andava de fusca, agora eu ando é de rai-luz Segue o fluxo, segue o fluxo Eu andava de fusca, agora eu andava de rai-luz Segue o fluxo, segue o fluxo Eu andava de fusca, agora eu andava de rai-luz Segue o fluxo, segue o fluxo Eu andava de fusca, agora eu andava de rai-luz Agora eu andava de rai-luz Terra Planagem, silvioterra.com E segue o fluxo Siga! E a terraplanagem, acessa lá silvioterra.com Obrigado Silvio Terra Você fugiu de mim, você quis assim, mas não mudou mais Mostrou seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou beber e começou a fumar, e antes de perder Hoje quer voltar, louca pra minha marca e não te quer, sou eu Hoje quer voltar, louca pra minha marca e não te quer, sou eu Ou vai embora, vai embora, tudo acabou Ou vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Ou vai embora, vai embora, tudo acabou Ou vai embora, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Você fugiu de mim, você quis assim, mas não mudou mais Mostrou seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou beber e começou a fumar, e antes de perder Hoje quer voltar, louca pra minha marca e não te quer, sou eu Hoje quer voltar, louca pra minha marca e não te quer, sou eu Ou vai embora, vai embora, vai embora, tudo acabou Ou vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Ou vai embora, vai embora, tudo acabou Ou vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor E a terraplanagem, acessa lá silvioterra.com Obrigado Silvio Terra Heldendo Forha Zegio Flux Zegio Flux Silvio Fui pro forró e conheci uma menina, atravessida, bonita pra danar O sanfroneiro começou a puxar o fole, eu não dei mole, chamei ela pra dançar Devagarzinho eu fui no ouvido dela, menina você é dela e eu quero te namorar Ela aceitou e me chamou pra casa dela, pra gente dormir E no outro dia a gente almoçar De manhãzinha logo saiu o café, às nove horas saiu o merendar Ela me disse vai ficando por aí, o rango vai sair pra gente almoçar Ela me disse vai ficando por aí, o rango vai sair pra gente almoçar Hoje é domingo, o rango sai mais tarde Vamos almoçar depois da uma E a terraplanagem Acesse lá SilvioTerra.com Obrigado Silvio Terra Fui pro forró e conheci uma menina, atravessida, bonita pra danar O sanfroneiro começou a puxar o fole, eu não dei mole, chamei ela pra dançar Devagarzinho eu fui no ouvido dela, menina você é dela e eu quero te namorar Ela aceitou e me chamou pra casa dela, pra gente dormir E no outro dia a gente almoçar De manhãzinha logo saiu o café, às nove horas saiu o merendar Ela me disse vai ficando por aí, o rango vai sair pra gente almoçar Ela me disse vai ficando por aí, o rango vai sair pra gente almoçar Hoje é domingo, o rango sai mais tarde Vamos almoçar depois da uma Hoje é domingo, o rango sai mais tarde Vamos almoçar depois da uma Hoje é domingo, o rango sai mais tarde Vamos almoçar depois da uma Hoje é domingo, o rango sai mais tarde Eu não aguento ficar, nem um dia sem te ver Por isso eu estou aqui Eu vim a mil por hora, com medo de te perder Eu vim a mil por hora, com medo de te perder Amor eu vim de longe, só por causa de você Eu comprei minha passagem, peguei um avião, pra vir logo te ver Eu comprei minha passagem, peguei um avião, pra vir logo te ver Você pra mim é tudo, e pra você eu não sou nada Mas você não deixa de ser, pra mim a minha mulher amada Mas você não deixa de ser, pra mim a minha mulher amada Olha que eu te amo amor, você sabe, e finge que não sabe Olha que eu te amo amor, você sabe, e finge que não sabe Olha que eu te amo amor, você sabe, e finge que não sabe Olha que eu te amo amor, você sabe, e finge que não sabe Eu não aguento ficar, nem um dia sem te ver Por isso eu estou aqui Eu vim a mil por hora, com medo de te perder Eu vim a mil por hora, com medo de te perder Amor eu vim de longe, só por causa de você Eu comprei minha passagem, peguei um avião, pra vir logo te ver Eu comprei minha passagem, peguei um avião, pra vir logo te ver Você pra mim é tudo, e pra você eu não sou nada Mas você não deixa de ser, pra mim a minha mulher amada Mas você não deixa de ser, pra mim a minha mulher amada Olha que eu te amo amor, você sabe, e finge que não sabe Olha que eu te amo amor, você sabe e finge que não sabe Olha que eu te amo amor, você sabe e finge que não sabe Olha que eu te amo amor, você sabe e finge que não sabe E um grande abraço ao meu amigo Ivan Silva E um grande abraço ao meu amigo Ivan Silva Saudade, palavra triste, é um bem que longe se vê Uma dor que meu peito sente, sem saber porquê Pedacinhos de lembrança, numa carta ou numa flor Saudade, irmã da esperança, saudade é filha do amor Saudade, irmã da esperança, saudade é filha do amor Eu te amei Eu te amo Quatro semanas em um mês Cada semana, sete dias Cada dia, uma vez Eu te amei Eu te amo Quatro semanas em um mês Cada semana, sete dias Cada dia, uma vez Fui no livro do destino Minha sorte, eu fui olhar Recorri, folhas por folhas Meu destino é te amar Recorri, folhas por folhas Meu destino é te amar BrinoCVs.net BrinoCVs.net Saudade, palavra triste, é um bem que longe se vê Uma dor que meu peito sente, sem saber porquê Pedacinhos de lembrança, numa carta ou numa flor Saudade, irmã da esperança, saudade é filha do amor Saudade, irmã da esperança, saudade é filha do amor Eu te amei Eu te amei Eu te amo Eu te amo Quatro semanas em um mês Cada semana, sete dias Cada dia, uma vez Eu te amei Eu te amo Quatro semanas em um mês Cada semana, sete dias Cada dia, uma vez Fui no livro do destino Minha sorte, eu fui olhar Recorri, folhas por folhas Meu destino é te amar Recorri, folhas por folhas Meu destino é te amar E a terraplanagem Acessa lá Silvioterra.com Obrigado, Silvio Terra Ele é um bobo forró, sai do fruto Segue o fluxo Amigo, leva essa calcinha Entregue pra minha Ei, mulher Mas tem que ter muito cuidado O caso é complicado E não sabe como é Amigo, sem ninguém Por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Vai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga E dê a calcinha E diga que seu ex mandou Vai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga E dê a calcinha E diga que seu ex mandou E a terraplanagem Acesse lá SilvioTerra.com Obrigado, Silvio Terra Amigo, leva essa calcinha Entregue pra mim Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado O caso é complicado Tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Vai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga E dê a calcinha E diga que seu ex mandou Vai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga E dê a calcinha E diga que seu ex mandou Vai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga E dê a calcinha E diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga e dê a calcinha e diga que seu ex mandou É lindo do forró, segue o fluxo, segue o fluxo O Tainá eu quero ser sincero, naquela rua eu não quero mais morar É porque lá só rola gritaria, é troca de supapo e é pancadaria Eu já ando de cabeça quente e a vizinhança não aguentar mais De tanto ouvir aquela baixaria, que o povão já não tem mais paz De tanto ouvir aquela baixaria, que o povão já não tem mais paz Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José, por causa da Maria Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José e é por causa da Maria Maria é uma mulher apaixonada, só que ela é mal amada pelo marido José Até na rua sem escolher outro lugar, José briga com a Maria e faz a Maria chorar Maria arruma a roupa e diz que vai embora, mas se arrepende na hora e não quer mais viajar Porque ela disse que não fica sem José e quer dar mais uma chance pra ver o José mudar Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José e é por causa da Maria Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José e é por causa da Maria Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa da Maria Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José e é por causa da Maria Brilocedis.net E a terraplanagem, acessa lá silvioterra.com Obrigado Silvio Terra Música Eu já ando de cabeça quente, por causa do José e é bacadaria Eu já ando de cabeça quente, e a vizinhança não aguenta mais De Tantovia que ela baixaria, e o povão já não tem mais paz De Tantovia que ela baixaria, e o povão já não tem mais paz Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José, por causa da Maria Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José e é por causa da Maria Maria é uma mulher apaixonada, só que ela é mal amada pelo marido José Até na rua sem escolher outro lugar, José briga com a Maria e faz a Maria chorar Maria arruma a roupa e diz que vai embora, mas se arrepende na hora e não quer mais viajar Porque ela disse que não fica sem José, e quer dar mais uma chance pra ver o José mudar Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José e é por causa da Maria Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José e é por causa da Maria Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José e é por causa da Maria Na rua lá de casa rola briga todo dia, por causa do José e é por causa da Maria Ela quer voltar, eu já sei porquê Ela quer voltar, eu já sei porquê Ela não achou outro pra te enlouquecer Ela quer voltar, ela quer voltar, ela quer voltar, ela quer voltar, eu já sei porquê Ela não achou outro pra te enlouquecer Com quem ela ficou, ela achou ruim, ela se arrependeu, me contou pra mim Com quem ela ficou, ela achou ruim, ela se arrependeu, me contou pra mim E sentiu a minha falta, porque eu só faço assim Assim, 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 assim Assim, 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 assim E é por causa disso que ela gosta de mim Quando eu vou fazer o gol, eu só faço é no cantinho É por causa disso que ela gosta de mim Quando eu vou fazer o gol, eu só faço é no cantinho No cantinho, assim, 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 assim Relento do Forró Ela quer voltar, eu já sei porquê Ela não achou outro pra te enlouquecer Com quem ela ficou, ela achou ruim, ela se arrependeu, me contou pra mim Com quem ela ficou, ela achou ruim, ela se arrependeu, me contou pra mim E sentiu a minha falta, porque eu só faço assim Assim, 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 assim E é por causa disso que ela gosta de mim Quando eu vou fazer o gol, eu só faço é no cantinho É por causa disso que ela gosta de mim Quando eu vou fazer o gol, eu só faço é no cantinho No cantinho, assim, assim, assim Assim, 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 assim E a terra é planagem Acesse lá SilvioTerra.com Obrigado SilvioTerra SilvioTerra.com 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 Quando você foi embora Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Espero que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele foi só ilusão E não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixou na mão depois de ter trançado E não realiza suas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Espero que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele foi só ilusão E não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixou na mão depois de ter trançado E não realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele foi só ilusão E não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixou na mão depois de ter trançado E não realiza suas fantasias E a terraplanagem Acesse lá Silvioterra.com Obrigado Silvio Terra Isso é bom demais Segue o flux Segue o flux Soledão Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não quero mais Não quero mais Viver sozinho É tão horrível Nunca mais Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Na minha vida Isso é bom demais Isso é bom demais Segue o flux Segue o flux Segue o flux Soledão Solidão Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Solidão Não quero mais Não quero mais Viver sozinho É tão horrível Nunca mais Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Na minha vida Isso é bom Isso é bom Isso é bom demais Solidão Solidão Não quero mais Não quero mais Não quero mais Viver sozinho É tão horrível Nunca mais Nunca mais Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz 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 Quando acordar Quando acordar de manhã E tomar meu café Estou em paz Estou em paz Estou em paz Estou em paz Com poder mais odiamo Estou em paz Estou em paz Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Espeva meu nome com a ponta do dedo, a sobra de pão sobre a mesa Acende um cigarro e dispensa o café e pensa na minha tristeza Quando acordar de manhã e tomar meu café Na rua, pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu Brincam comigo e diz que estou com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, ela não liga e a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro e a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, ela não liga e a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro e a gente fica sem se amar E até a planagem, acessa lá silvioterra.com Obrigado, Silvio Terra Quando eu chego em casa com sorriso, ela me espera com carinho Com carinho Pergunta se pode por a mesa, que o jantar está quentinho Quentinho Passa pra mim todos os recados que atendeu na minha ausência Na hora da novela, eu respeito o gosto dela E assisto sem querer com paciência Quando entro no quarto que eu vejo aquela cama tão cheirosa Cheirosa Foi ela quem brigou para fazer minha noite mais gostosa Gostosa Cuida bem de mim, é por isso que eu não sinto solidão Solidão A gente nunca briga, ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Segura! Coméxica 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 Tem muito o que te agradecer Coméxica Coméxica O Brasil inteiro ama você Coméxica Coméxica É muito o que te agradecer Coméxica O Brasil inteiro ama você Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Com carinho Pergunta se pode pôr à mesa Que o jantar está quentinho Quentinho Passa pra mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Eu respeito o gosto dela E assisto sem querer com paciência Quando entro no quarto que eu vejo Aquela cama tão cheirosa Cheirosa Foi ela quem brigou para fazer Minha noite mais gostosa Gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão Solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom padrão Segura! Domestika Tem muito o que te agradecer Domestika O Brasil inteiro ama você Domestika Tem muito o que te agradecer Domestika O Brasil inteiro ama você Viva! Que lindo! E a terraplanagem Acessa lá Silvioterra.com Obrigado Silvio Terra Eu pedi até o próximo thing石 que evita E a tua gün Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu te agradecer Para até a tua luz Eu quero te brincar Eu quero te agradecer